Eu comecei mesmo aos 12 anos naquela época, era permitido ter minha carteira de trabalho assinada mesmo. Eu trabalhava como cobrador de ônibus, eu aprendi a acordar cedo, a primeira viagem era as 4h40 da manhã. Trabalhava porque precisava, na verdade. Minha família, nós somos nove irmãos, eu sou irmão do meio, então o irmão do meio, talvez seja uma, ele aprenda ali uma característica muito forte para ser um senhor, sem saber que vai ser um senhor, mas se você for irmão do meio, pode ser que você tenha uma condição que já te ajude, porque você vai apanhar dos mais velhos e bater dos mais novos. E aí você tem que lutar, uma família com poucos recursos financeiros, já que minha família, eu acho que ela sempre foi riquíssima em imaginação, em criatividade, em segurança, então ali era necessário trabalhar. Eu trabalhava e depois de trabalhar quase um ano nesse negócio, aí eu entrei num projeto, uma empresa chamava-se Mesma, e aí selecionava crianças mesmo para que pudessem estudar e trabalhar ao mesmo tempo, para que pudessem aprender um pouco da academia, é importantíssimo, o mundo antigamente era assim, você tinha que ter faculdade, tinha que falar inglês, tinha que saber computador, então isso era condição básica. Hoje isso tudo é importante e tem que ter tudo isso, é importante estudar, saber inglês, ter computador, faculdade, tudo isso é importante, mas isso hoje, pela expansão que o Brasil teve, graças a Deus, na educação, as faculdades com maior ou menor qualidade, mas já são pessoas que são formadas, hoje isso já não basta, se você tivesse um computador, soubesse computador, se tivesse aprendendo computador, o computador se chamava cérebro eletrônico naquela época, não era nem computador, então se você tinha que saber de cérebro eletrônico, tinha que estudar, ter um diploma, seria ser um grande executivo, hoje não basta, hoje várias pessoas têm isso, você tem que ter algo mais além disso, se você não tiver isso, você não tem ticket para entomar o ônibus, você não entra na viagem, não pega o avião, tem que ter isso para pegar a viagem, para entrar no avião, mas você pode ser um passageiro comum, para ser um passageiro que se diferencie, crie coisas novas, tem que ser exposto à realidade da vida, certamente a realidade te dá recursos para você observar com mais assertividade, aquilo que você tem que aprender, então aí eu fui trabalhar na mesma como office boy, saindo desse trabalho, fiquei lá, fiz várias coisas e tal, até completar a maioridade, 18 anos, aí fui ser chefe de sessão, gerente de loja, enfim, aí a minha carreira foi daí para mesmo, de lá eu fui trabalhar na Gradiente, aí o meu espírito empreendedor falou mais alto, fui ter o meu próprio negócio de calçados, entrei em calçados nessa época, uma empresa chamada Andar Perfeito, a mania do perfeito já estava aí, o próprio nome da empresa, até hoje existe, eu vendi para um cara que toca, a empresa fica no Rio, e daí então eu decidi vender o meu negócio e vir trabalhar na Alpargatas. Mas, na verdade, eu não sabia, talvez há 20 anos atrás, que eu seria presidente de uma empresa hoje, certamente não sabia, porque eu nunca trabalhei para ser presidente de nada, eu trabalhei para executar o meu projeto, para deixar legado para onde eu passei, para fazer uma história legal para as pessoas, para as empresas, e isso me conduziu aonde eu estou hoje, na verdade, como eu falei no começo, eu não fiz um projeto de carreira, sacrifiquei minha vida para fazer a carreira, fiz um projeto de vida, onde a carreira estava junto, e na minha vida estava incluído esses degraus. Ao subi-los todos, fui deixando marcas, e essas marcas foram talvez viabilizando a construção de uma carreira. O que faz um CEO de uma empresa? O que eu faço? O que é a minha tarefa? Basicamente, dirigir uma empresa que está pelo mundo afora, hoje, desses 17 mil, na verdade, 200 empregados, a gente tem 5.500 que trabalham fora do Brasil, entre brasileiros expatriados e estrangeiros, e aqui no Brasil os restantes, os demais estão aqui dentro. A nossa produção hoje de calçados está em torno de 9 a 10 pares de sandálios, ou de calçados por segundo, então, 24 horas por dia, 7 dias por semana, então, quanto eu falo para vocês, são 10 pares, alguém tem que vender, tem que continuar tocando a companhia. A marca nossa mais conhecida é Havaianas, mas também tem do pé, são as marcas de sandálios, as marcas de artigos esportivos, tem duas que são nossas, a Rainha Topper, tem duas que nós temos a franquia Licença, para produzir, vender, Marquetear, na América Latina, que é a Mizuno e a Timberland, e temos também uma marca de calçados profissionais, que é a Sete Léguas. Então, o que eu faço é gerir essa empresa por meio de pessoas, é impossível que uma empresa se sustente bem sem ter gente muito boa, isso não é chavão, isso é fato. E uma empresa tem que ser bem gerida para ter aquelas velhas questões respondidas, gera valor para o acionista? Sim, tem que gerar. Essa empresa, ela está preocupada e ligada nos aspectos da sustentabilidade, especialmente ambiental e social, sim, tem que estar. Tudo isso é lugar comum de um CEO, mas eu acho que o lugar mais privilegiado que pode existir é aquela pessoa preocupada, de fato, em formar uma empresa que seja referência, e ela será referência por meio das pessoas que trabalham nela. Não há nada mais relevante, mais importante, do que formar gente maravilhosa. Gente medíocre vai produzir uma empresa medíocre, gente fantástica produzirá uma empresa fantástica. Então, essa talvez seja a principal missão, é dedicar uma boa parte do seu tempo para conversar, entender, escolher as pessoas, colocar as pessoas no caminho certo, e outra grande parte do seu tempo é pensar na estratégia, o futuro da companhia. Se você dedicar 80%, 40% para a pessoa, 40% para o futuro, sobra 20%. Desses 20%, dedique 10% para as coisas urgentes, emergentes, que você não pode deixar de fazer, e dedique 10% para você. Durante a semana, pelo menos, sua vida pessoal tem que ter um tempo para ir no cinema, tomar um café da manhã até mais tarde, uma vez por semana, para arejar a sua cabeça também, ser um pouco mais egoísta nesse sentido, para ser altruísta com as pessoas, na medida que você esteja bem com a cabeça, pode ser que você ajude as pessoas mais, porque você está bem. Eu quero construir uma empresa, Alpargatas, cada vez mais valores que sejam eternos na companhia, mas que levem a isso, a ter uma empresa que seja gestora de marcas, referência mundial, uma empresa que seja gestora de pessoas, referência mundial. E para isso, as qualidades básicas dos gestores são muito importantes. Todos nós, na Alpargatas, especialmente o grupo de gestores, nós somos nove, são oito diretores, comigo nove, e aí temos os gerentes, enfim, nós temos seis níveis hierárquicos na companhia, essas pessoas não têm espaço para ninguém que seja aético ou que seja antiético, não têm espaço para ninguém nessa empresa que não tenha ousadia, que não tenha coragem de ousar em projetos novos, em criar coisas novas. Para a gente é muito importante que esses valores sejam praticados, que eles sejam valorizados, que eles sejam prezados, desenvolvidos nessas pessoas todas, para a gente construir essa companhia. Escolha bem as suas batalhas, lute, abra o peito, vá em frente, porque certamente você vai expor a sua força e vai saber que você ganha coisas que você nunca pensou que pudesse ganhar na sua vida. Pode ter certeza, preste atenção nisso, pode abrir o peito e lutar lutas que você acha que não pode lutar, porque você vai ganhar, tenha certeza disso. Algumas você perde, mas é da vida, não dá para tirar 10 em tudo, na matéria que vocês estudam, mas tira a média de 8 que não passa com louvor.